As rodas do ônibus giram Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiu Desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus desenchiu Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram